Gente, olha, tô com essa loucinha aqui pra lavar, tá vendo? Mas, olha aqui pra vocês verem uma coisa. Tô sem água. Tá vendo? Tô sem água. Fui colocar roupa na máquina também. Aí, acabei vendo que não tinha água, não coloquei. Então, tem essas loucinhas pra lavar. Hoje eu queria dar uma boa lavada no meu banheiro também, mas não vai ter como. Porque quando acaba a água, assim, demora um pouco pra chegar. Vamos ver se hoje chega rápido, né? Aí, aqui, coloquei uma aguinha, peguei um pouco de água. Meu fogão tá tudo sujo. Não repara não, gente. Aqui é a tampinha que eu tirei pra lavar. Que eu fiz um doce, sujou muito. E tirei um pouco de água ali da geladeira. Pra mim tá fazendo um café. A gente tá tomando, tá vendo? Mas o resto tá tudo sujo. E vai ficar assim o dia todo. Porque não tem água. E eu não sei que hora que essa água chega. Tá vendo? Então, é isso aí, gente. Eu vou dando uma limpadinha aqui em casa. Vou ver o que eu consigo fazer. E vou gravando pra vocês. Aqui na sala também tá um pouquinho bagunçado. Aqui tem um ursinho da Nath que ela tava brincando. Tá vendo? Tem uma baguncinha leve aqui. Vou estar arrumando. Aqui é a ervinha dela que eu montei. E eu tô esperando um tempinho. Meu carro tá na oficina. Que ele deu um probleminha. Então, eu acho que hoje ele já fica pronto. Aí eu vou estar indo lá no centro. buscar uns enfeitinhos pra ele estar colocando aqui. Mas daí, quando ela estiver pronta, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas vai ficar linda. Então, é isso, gente. Tá? Pena, né? Que não tem água. É uma pena. Nossa. Eu fico muito chateada quando eu levanto pela manhã assim. E aí eu venho aqui. Não tem água. Vamos ver se chegou aqui. Ó, não tem. Tá vendo? E é ruim porque daqui a pouco começa o horário do almoço. E tá assim. Tomara que chegue antes do almoço, né? Mas vamos ver. Mas eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer do dia. Tá bom? Gente, olha. Chegou a água. Acabou de chegar. Então, vamos lavar essa louça. Me faz essa bagunça aqui, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um pisca-pisca. Aí eu vou montar ela. Aí depois eu vou lá no centro buscar mais do feitinho. É tipo na ponta dela. Que linda É linda? Então é isso, gente Nós vamos montar Nós vamos montar Eu vou deixar ela montadinha já com o que tem aqui Aí depois o que faltar Eu vou lá buscar no centro Gente, estou montando aqui ela Está vendo? Mas a Nátaly Está aqui me ajudando Mas ainda falta muito efeitinho, está vendo? Aí eu vou deixar ela montada assim E vou dar uma corridinha Lá no centro Está buscando uns efeitinhos para estar colocando Está vendo? Gente, tirei minhas cortinas também para lavar Está vendo? Lavei a cortina do quarto Essa branca aqui Essa berge E também tirei a da sala Esse daqui é um tapete também que eu lavei Está vendo? Aproveitar o sol O sol está bom Daqui a pouco está tudo sequinho Lá também no murão Tapetinho de crochê Que eu tinha que colocar no chão Está vendo? Lavei tudo Essas daqui também Não lavei na máquina Porque ela tem esses Essas rodelinhas aqui Sol está tudo Então lavei na mão Está vendo? Daqui a pouco está tudo sequinho E aí Vamos lá. 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 Gente, já dei uma limpadinha aqui na minha cozinha, ó. Dei uma limpada na geladeira, no meu armário também, tá vendo? Ó. A pia está toda limpinha, lá vai toda a louça, já sequei, já guardei, ó. Dei uma limpada também no meu fogão, ó. Tava todo sujo, deu uma limpada nesse armário também, ó. O chão também está todo limpinha, ó. E olhando daqui tá assim, ó. E olhando daqui tá assim, ó. Aquelas cortinas lá eu deixo ela fechada, aberta, quer dizer, né? Por causa do calor. E tá tudo limpinha, né? E tá tudo limpinha, ó. Esses dois potes, ó. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Limpei tudo lá em cima também. Aqui também tá tudo limpinho. Aqui também tá tudo limpinho, ó. Limpei tudo. A gente também já deu uma limpadinha na minha sala, ó. Tá tudo limpinho, ó. Tá vendo? Ó. Aqui também já deu uma arrumadinha nessa mesa. Coloquei o tapete no chão. Tá vendo? Ó. Tirei pó de tudo. Limpei o sofá. Limpei tudo. Tá vendo? Vou virar ali pra vocês tá vendo. Ó. Tá tudo limpinho. Ó. Tá vendo? Tá tudo limpinho. Gente, fiz um almoço aqui hoje, ó. Meu almoço de hoje é um arroz. Aqui eu fiz um feijãozinho. Aqui eu tenho uma varje que está cozinhando. E aqui eu fiz uma farofinha de farinha com banana. E aqui eu estou fritando um bife. Ó. Já tenho uns dois fritos aqui. Esse é meu almoço de hoje, gente. Tchau. Tchau. Tchau.